Tô esperando o ônibus aqui, pra me pegar, parada do ônibus, tô esperando ele aqui, tô esperando ele chegar, acho que daqui a pouco ele chega, tô esperando ele chegar aqui, daqui a pouco ele chega. Ele chegou, ó, cheguei. Peraí, deixa eu ficar meu ônibus aqui. Pode ir agora, vem. Peraí, tô indo agora. Peraí. 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 Muito obrigado, moço, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, calma, calma, querido. Eu vou embora ele, agora eu vou ficar aqui no olho, eu vou ir agora, eu vou ir aqui na minha piscina, eu vou na minha casa e vou preparar o meu próprio negócio aqui. Eu vou preparar o meu próprio negócio aqui, eu vou ficar aqui na minha casa. Pronto. Pronto, agora eu vou ir pra cá. Pronto, estou aqui de boa. Pronto, estou aqui. O ônibus, o cara, o ônibus já foi-se embora. Ai, acho que eu vou beber aqui o meu pichete, vou beber aqui o meu pichete. Eu vou pegar ele aqui, que gostoso. Vai. Eu vou pegar aqui o meu carro, que eu coloquei o meu carro na bolsa. Eu vou pegar aqui o meu carro. Já vou pegar o bichete. O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL